Cara, eu abri a tabela aqui Inclusive pra ver, né Só pra ter certeza do que eu vou tecer aqui A Chapecoense tava brigando lá embaixo Pra quem vai ficar no Z4 Quem vai sair E eu acho que eu assisti dois jogos da Chapecoense Nesse campeonato aí Eu só consegui ver dois jogos da Chapecoense E é um time que tem muitas limitações É um time meio bagunçado A Chapecoense não consegue acertar um time que faz algumas temporadas aí Todo mundo tem em mente Que as equipes de Santa Catarina No geral Elas são aquelas equipes do elástico, né Que ela sobe pra Série A, cai pra B E a Chapecoense era um time que tava figurando bem Na Série A alguns anos Aí teve alguns problemas, teve a tragédia lá E após isso a Chapecoense nunca mais conseguiu se recuperar E hoje É um time que briga pra não cair Na Série B E o Santos deveria ser um time pra subir Com os pés nas costas É um líder da Série B hoje Porque conseguiu me mandar uma sequência interessante Mas novamente O Santos comete os erros que fazem ele sofrer gol São falhas individuais e falhas de sistema E o Carilli é conhecido por quê? Pra montar forte sistema defensivo E a gente vem falando, batendo essa tecla há muito tempo O Santos não é o time que joga do jeito que o Carilli gosta de treinar O Santos é um time que tem que jogar pra frente Se o Santos vai jogar se defendendo Vai dar ruim O momento que o Santos baixa as linhas no jogo São os momentos que o Santos toma o gol Ou o momento que o Santos vai subir as linhas em bloco E o bloco do Santos desmonta E toma contra-ataque e toma gol Então quando o Santos marca em cima Dá errado Quando marca embaixo dá errado Eu já vou preparar aqui A língua da serpente Pra mais uma vez criticar Brazão Que meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu O Brazão tá de sacanagem Não, aqui ó É sacanagem Porque eu fui lá Critiquei ele no jogo contra o Goiás E aí ele volta a pecar, né Porque Eu não vou falar Cara, uma bola que pinda na frente do Goiás Mas na velocidade que a bola veio Na forma que tinha Não tinha um cara tão perto na frente dele assim Pô, ele tem que ter mais segurança, cara Ele vai com o bracinho de jacaré A bola bate na trave e volta E é gol dos caras Pô, isso é sacanagem, cara Goleiro Tem que tentar antecipar a bola Se você tá vendo que ela vai vir pingando Você tem que tentar minimizar A chance dela passar por você Ele parece que esperou até o último momento Esperou, esperou Mas se fosse pra esperar Era melhor ter deixado Deixado a bola bater sozinha Ficar lá parado Com os braços cruzados Um goleiro De um time como o Santos Não pode cometer tanto erro Que o Brazão tá cometendo É um jovem, tudo bem Muita gente fala do futuro dele Não é um goleiro que me agrada tanto Dos jovens aí Eu tipo, eu respeito quem Quem acha que ele é um grande goleiro Mas tá precisando se demonstrar Alguma coisa a mais, cara Porque você comete Não é o primeiro Não é o segundo Não é o terceiro Alguns erros aí Que custaram pontos pro Santos aí Esse foi um Que vamos dizer Ah, futurologia Se o Santos não toma aquele gol Poderia ter sido 2x2 Mas aí se o Santos não toma aquele gol Poderia ter que o Santos não tomasse mais nenhum gol E aí a gente fica nessa aí Então um goleiro De time grande O Santos é um time gigante Um dos maiores times do mundo Tem que ter segurança E se você não tem segurança Você não tem nada Porque o goleiro que não passa confiança Pra mim Não adianta nada E sobre o restante do Santos Muitos jogadores ali Estão de brincadeira Com a camisa do Santos Porque Vocês cometeram tantos erros Tecnicamente Dentro do jogo O gramado não tava Não tava impecável Mas também não tava horroroso Porque O cara do time da Chapecoense Conseguiu tabelar Conseguiu dar balãozinho E os caras do Santos Não podem reclamar O Juliano Tá de brincadeira O Juliano Ele teve a bola no pé dele Que quando saiu um do gol Da Chapecoense Nessa jogada O Juliano Parece que tá trabalhando Câmera lenta, cara Porque Era essa falta de intensidade Na época do Corinthians Que o torcedor reclamava Que o Juliano Parecia dormir Em algumas partes do jogo E aí ele vai virar O corpo parecendo Achando que é o Zidane E aí toma Uma jogada de corpo legal Do jogador Da Chapecoense E resulta no gol Desatenção Erros técnicos Erros de sistema Tá aí O pacote que não fecha O Santos não pode perder Ponto desse Tem que ser campeão Pra mim é obrigação O Santos ser campeão Da Série B E eu acho que Se continuar cometendo Esses erros aí Vai brigar até a última rodada Com o Sport E com o Horizontino Pra ver quem levanta Essa taça No final das 38 É rapaziada O que que fizeram Com o Santos É isso que a gente fala Toda live que a gente fala Do Santos A gente fala Reclama dessa falta De intensidade Mesmo nas partidas Que ganha Sempre 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 Ou é aquele jogo Que dá vontade De dormir Ou é aquela partida Em que o Santos Realmente A preguiça é tanta Que consegue perder Pra times Como a Chapecoense Que estavam brigando Na parte de baixo Da Série B Ainda briga Porque tá só a 3 pontos Da zona De rebaixamento Da Série C Então vamos lembrar O que que é a Chapecoense Essa temporada É um time Que já tem muito tempo Que não consegue Montar bons elencos Que vem sofrendo Não consegue subir E mais uma vez Brigando na parte De baixo Da tabela Da Série B E o Santos Sofre Contra esse tipo De time A verdade é que O Santos Ele não consegue Atuar como o Santos Com a camisa Do Santos Contra nenhum time Mais O Santos Ele é um time Assim É um time Que tem uma camisa Histórica Mas os jogadores Que ali representam O Santos Não representam O que é O time O que é O clube Santos O Santos Hoje é um time Que simplesmente Sofre Contra qualquer um Contra Literalmente Qualquer um E é por isso Que sofre Na Série B Ah mas é líder Ah mas Teve uma sequência De não sei Quantos jogos Vitória seguida Mas cara Isso é muito pouco Para uma camisa Como o Santos O Santos É um time Que realmente Assim Não era Para jamais Estar no campeonato Que está Desde o começo Do ano A gente fala isso Estar no campeonato Que está Já é a maior Das humilhações Para um clube Como o Santos Pô peraí Tem um comentário Que me pegou Esse aí O Brasil Ele é bom Aquele do Final do churrasco É isso aí É isso aí Obrigado.